É o bicho É o bicho É o bicho É o bicho Yeah, vai sentar no poste Yeah, vai sentar no poste Quando toca tu se amarra Caralhada firme e fode Yeah, vai sentar no poste Yeah, vai sentar no poste Yeah, vai sentar no poste Quando toca tu se amarra Caralhada firme e fode Yeah, pausa Em cima da pica ela pausa Vem todas se empinando Vem todas se empinando Vai É o bicho É o bicho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra É o bicho Tá com o bicho Tchau Attralhamento Tchau Obrigado.